A Petrobras anunciou hoje de manhã a construção de uma nova unidade de hidrotratamento de diesel na refinaria de Paulínia, a Replan. O investimento da nova planta será de 450 milhões de dólares e está alinhado aos investimentos planejados pela estatal no plano estratégico dos próximos quatro anos. Com a nova unidade, que deve ser inaugurada em 2025, a Replan vai ser capaz de aumentar a produção de diesel e de querosene de aviação. A expectativa é pela criação de 6 mil empregos entre diretos e indiretos.